Primeiro, esclarecer uma coisa, não se trata de libertação do urso robinho. O urso robinho está sendo transferido do zoológico de Goiânia, segundo essa liminar, para um outro zoológico, só que com outro nome. Ah, ele vai continuar num zoológico, então? É, tem-se um nome diferente, mas é um zoológico, é um lugar onde tem animais, e zoológico se caracteriza por isso. E outra coisa, ele vai ficar restrito, ele vai ficar em cativeiro, ele não será livre, libertado na natureza. Até porque, Urias, um animal que ficou o tempo todo em zoológico, se ele fosse colocado, libertado, por exemplo, no habitat natural dele, ele provavelmente nem sobreviveria, né? Exatamente. E, Manuela, você está vendo aí essas cenas que estão passando? São de um recinto novo que nós preparamos para o urso robinho. Desculpa. São 680 metros quadrados, preparados especialmente para ele. Nesse local, além de ser bem maior, nós temos uma piscina também muito maior, que foi construída para o urso robinho. E com essa realidade nova, aliás, inclusive no recinto antigo do urso robinho, nós já, ao contrário do que está no relatório que foi dada a sentença, foi dada a liminar, nesse atual local, dizem que a gente não tem pontos de fuga, existem dois pontos de fuga. Falaram que a gente não tem ambiente climatizado, nós temos ambiente climatizado com ele, hoje já no recinto antigo, com o ar condicionado. Falaram de barulho de tampa, deve ter ido lá num dia que a tampa fez barulho, porque está corrigido esse problema. Ou seja, todas as coisas que foram ditas dentro da petição, são coisas que não condizem com a realidade que a gente vive hoje no zoológico. Portanto, a gente acredita que a justiça foi levada ao erro e que nós temos, sim, condições de ter o urso robinho aqui em Goiânia, neste ambiente que vocês estão vendo, com toda a segurança, com toda a comodidade física e psicológica do urso. Urias, então, se vocês estão alegando que tem todas essas condições, vocês vão entrar com recurso para que o robinho seja mantido aqui? Exatamente. Nós estaremos entrando com um recurso contra essa liminar, diga-se de passagem, uma liminar, ela não necessita de que a prefeitura seja ouvida. E assim foi determinado. Mas ela poderia ter sido ouvida. Se fosse ouvida, com certeza essa realidade se daria. E é importante, principalmente, esclarecer isso. O urso robinho não está sendo libertado. Ele está sendo levado do zoológico de Goiânia para um outro zoológico, que tem um nome diferente. O nome lá do zoológico é Santuário, tem um nome mais bonito. Onde que fica esse zoológico, Urias? Em São Paulo. São Paulo. É aquele que os animais não são soltos, como você disse. Ele fica ali num cativeiro, só que o pessoal passa com o carro, é isso? Não, dizem que lá não terá visitação pública. Mas, por outro lado, a gente entrou no site da instituição lá, a gente verifica que não tem visitação público comum, porque os ricos e famosos estão lá visitando. Entendi. Então, assim, nós acreditamos que o zoológico de Goiânia, ele tem que ser aprimorado? Qualquer instituição no mundo tem que ser aprimorada. Nenhuma instituição que trate animais, ou seja, o que for, ela jamais poderá estar dizendo que está pronta e acabada. Nem aqui, nem em São Paulo, nem nos zoológicos mais bem estruturados do mundo. E assim nós estamos fazendo aqui no zoológico de Goiânia. No caso do urso e do Robinho, a gente está implantando uma nova metodologia. A gente acredita no animal, sim, dentro de cativeiro, como preservação da natureza. Para você ter uma ideia, Manuela, lá no zoológico de Goiânia, nós temos um projeto de educação ambiental. Só no ano passado, foram 60 mil crianças que passaram por lá, tendo o quê? Educação, para saber que é importante preservar a fauna e a flora do Brasil e do mundo. Obrigado.